Sem Querer Sem Querer Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir Vão cantar as canções que a gente quer ouvir